Essa cidade foi atingida por um enorme tornado e, para piorar, milhares de tubarões famintos com mais de oito metros de comprimento estão caindo do céu e devorando tudo o que encontra pela frente. Um jovem casal, que estava no avião, seguia o destino para Nova York para visitar a família. Mas no meio do voo, eles passam por uma tempestade gigantesca e, ao olhar para fora, ele vê um raio que forma uma sombra de tubarões nas nuvens. Para ter certeza do que viu, ele olha novamente e vê um tubarão nas nuvens. Se ele contasse para alguém e ser chamado de louco, ele decide ignorar a situação, mas logo o avião passa por uma enorme turbulência e ele decide olhar de novo e vê claramente um tubarão batendo na asa do avião. Assustado, ele tenta avisar os outros, mas como era de se esperar, ninguém acredita nele, pois somente ele viu. Então a aeromoça e um agente do FBAI pedirem para que ele se acalme e ela fala para os passageiros que é apenas uma turbulência. Mas do lado de fora, havia milhares de tubarões famuntos pelos ares. Naquele instante, um dos tubarões atinge a turbina da aeronave, que começa a pegar fogo. Por causa dos danos, o motor se solta batendo no avião, abrindo um buraco por onde as pessoas começam a ser sugadas. Naquele desespero, a aeromoça tenta pedir para eles manterem a calma, mas um tubarão voa em sua direção, que acaba devorando a cabeça da mulher. Já na cabine, muitos predadores se chocam até que um deles quebra o vidro e devora o copiloto. Tentando ajudar sua colega, ambos são puxados para fora do avião. Vendo que a cabine está vazia, o passageiro corre para tentar um pouso de emergência. Sua mulher, ao tentar ajudar seu marido, uma das portas se abre e ela tenta segurar para não ser sugada. O agente vê o tubarão em direção à mulher e joga sua arma para ela se defender. Ela tenta atirar, mas não consegue acertar e acaba tendo sua mão devorada pelo animal. Já na cabine, seu marido ativa o pouso de emergência e com dificuldade consegue pousar. Após essa tragédia, ele fala em rede nacional, que enfrentou uma tempestade de tubarões, mas as pessoas não acreditam. Já no hospital, a mulher vai para a sala de cirurgia, enquanto seu marido fica esperando do lado de fora. Após a cirurgia, ele vai até sua esposa para conversarem mais logo, eles vêem a previsão do tempo em que fala que vem um enorme furacão, trazendo milhares de tubarões. Ao saber da notícia, ele liga para sua irmã para alertar do perigo. Mas infelizmente ela deixa o celular no silencioso e com isso não viu a ligação. Enquanto as duas tiravam fotos, elas ficam sabendo do acidente, preocupada ela liga para seu irmão, que ao atender fala, para ela sair de perto da estatua imediatamente. Assim que ela desliga o telefone, elas olham para a água e veem milhares de tubarões. Após alguns minutos esperando a balsa, chega para poderem sair daquele lugar. Durante a travessia, alguns tubarões começam a seguir a balsa, até que um pula para fora da água e devora a cabeça de sua amiga. Para ajudar ela usa uma arma de choque, mas não conseguiu salvar sua amiga, pois seu rosto foi dilacerado. Já do outro lado da cidade, Finn vai de táxi ao estádio e no caminho ele tenta ligar para seu cunhado, mas seu celular provavelmente estava desligado. Assim que ele encontra seu cunhado no estádio, ele tenta conhecê-los a sair dali, mas eles acabam o eco-sandão, mas de repente uma tromba d'água se forma ao lado e acaba virando um tornado, trazendo consigo vários tubarões. Após ver isso, a multidão entra em pânico e tentam fugir o mais rápido possível. No meio do caminho eles param em uma banca e pegam alguns tacos para se defenderem. Ao saírem do estádio eles pegam o metrô e torcem para que ali não estejam inundados. Logo à frente uma equipe de manutenção confirma que a passagem subterrânea estava realmente inundada, e logo decidem ir até a válvula para fechar e impedir que mais água acabe entrando. Ao chegar próximo ao registro, um crocodilo enorme sai da água e devora a cabeça de um dos trabalhadores. Com medo do que viu o trabalhador começa a correr, mas a pressão da água estoura a válvula, fazendo com que diversos tubarões escapem devorando o rapaz. Já na ferrovia o metrô é atingido por uma enorme quantidade de água e tubarões. Logo à frente os passageiros à espera do metrô, mas em vez dele parar ele passa direto e os tubarões invadem a estação, pegando todos os passageiros. Sabendo que os tubarões iriam entrar a qualquer momento, Fion fala para todos irem para os vagões da frente. Mas logo um policial é pego por um tubarão e os amigos decidem ajudar, batendo o taco no tubarão. Porém logo é pego e arrastado por outro predador. Enquanto tentam fugir, Fion tenta ajudar a mulher, mas quase acaba sendo pego por um tubarão. E para não ser devorado pelo tubarão encapetado, ele usa o resto do taco e enfia na cabeça do animal o destruindo na hora. Acreditando que seria melhor sair do trem, ele pede para acionar a parada de emergência e assim que o trem para todos correm para cima. Logo eles pegam um táxi e começam a planejar qual arma usará contra os predadores voadores. Mas nessa cidade arma de fogo não é permitida, eles decidem ir até o centro para procurar materiais que poderiam ser úteis. E se você está gostando de assistir esse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Elas correm em direção ao prédio para se encontrar com seu irmão, mas no meio do caminho um homem oferece ajuda para elas se protegerem. Mas no caminho ele derruba a maleta e volta para pegar e é nesse momento que o furacão atinge a estátua da liberdade, arrancando a enorme cabeça de concreto que atinge o homem. Mais na frente dois trabalhadores veem as mulheres correndo e decide ajudar, mas quando o motorista ia entrar, o tubarão atinge sua cabeça. Então, para não serem esmagadas, ela resolve tomar uma atitude e inicia uma fuga desesperada para fugir da cabeça gigante. Mas esse caminhão era devagar e a cabeça gigante se aproxima e o funcionário que estava do lado de fora é atingido por uma parte da coroa. Vendo que não ia escapar, ela joga o caminhão na calçada e bate em um poste, mas isso faz com que elas escapem da cabeça gigante. Então, no desespero para fugir, elas pegam uma bicicleta e começam a pedalar o mais rápido. Já no hospital, o vendaval começa a jogar objetos nas janelas e preocupados com que os vidros se quebrem e os funcionários levam os feridos para o porão. Então, a esposa de Finn aproveita para fugir e pega um caminhão de bombeiro para ir até seu marido. Não muito longe dali, os rios começam a se transborda, trazendo uma grande quantidade de água para o centro. Mas infelizmente essa enchente estava infetada de tubarões e Finn fica ilhado rodeado por eles. E ai pessoal, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até mais.